Ah, e Padawan, tá tendo sorteio no canal, tá? Dois capacetes por um valor de 30 centavos. Vai colaborar com nós aí e compra aqui no primeiro link da descrição. Você já vai ser direcionado pro nosso site, beleza? É isso, meu querido, tamo junto. Acabei de ver um vídeo que saindo da loja com a CB300F já sai perdendo 6 mil reais. FZ25, 4,5. Dominar 400, 985. Caraca. Ah, ele tá comparando a FIP, né? Será que é justo? Vamos ver. Se o preço da CB300F é R$ 21.990, na fábrica indicada, por que a concessionária tem que cobrar R$ 29.740? R$ 8 mil mais caro? Por quê? Por que eu tenho que pagar tão mais caro assim? Exatamente, por quê? Por quê? Sabe por quê, chat? Você sabe por quê ou não? Quer que eu fale pra vocês o por quê? Quem sabe o por quê? Por quê? Por quê? Porque dane-se. Esse é o por quê. Porque você que se lasque, entendeu? O que que acontece aqui? Eu já vou adiantar os movimentos já. Já entendi o que ele quis dizer com esse vídeo. Já entendi tudo o que ele quis dizer com esse vídeo. O valor cobrado da CB300, vocês estão vendo aí, R$ 29.740, na cidade dele, é a CB300. A FIP da moto tá R$ 23.696, certo? A diferença dá R$ 6.044. Esse cara foi muito bom isso que ele fez, muito inteligente. E o que acontece? Quando você for fazer um seguro, né? Quando você for fazer um seguro, você, isso que ele, ele nem vai falar, vão assistir o vídeo, mas depois eu vou falar a questão de seguro, tá? Então, por que você tem que pagar R$ 6,000 a mais é o preço de ser fanboy? É verdade. Porque, dane-se, esse é o porquê. Outra coisa, não adianta você, meu querido, que tá assistindo o vídeo aqui de Santa Catarina, e ir lá em São Paulo querer comprar, porque eles não vão te vender. Isso é outra coisa também que não pode, tá? Não pode. Beleza? Você pode e deve querer, pode e tem todo o direito de comprar a moto onde você quiser. A Honda, em nenhuma loja da Honda, tá acima da Constituição, meu amigo. Entendeu? Código do Consumidor, você tem livre acesso e livre, é, direito de ir e vir. Você pode comprar onde você quiser também. A lei Ferrari beneficia eles, mas o Código do Consumidor tá do teu lado, meu parceiro. Põe uma coisa na cabeça sua, Honda e loja da Honda. Nenhuma loja, na verdade, ninguém, nada, tá acima do Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Se eles não quiserem vender pra você, você fala que vai acionar o PROCON. Ah, vai demorar anos. Dane-se. Eles têm que ver que essa máfia deles aí, uma hora tem que cair por terra. Isso não existe. As concessionárias aí são rígidas. Em questão à localidade. Se você é aqui de Balneário Camboriú, você é obrigado a comprar em Balneário Camboriú. Você não pode comprar em Blumenau, numa cidade aqui de 60 quilômetros de distância. Se ela vender mais barato. Sabia disso? Eles não vendem. Então, não adianta você querer cogitar e ir lá em São Paulo buscar, porque é 8 mil reais mais barato. A não ser que você tenha um endereço fixo lá. E daí você compre por lá. Faça o emplacamento dela lá e traga pra cá. Mas aí você sabe como é chata a burocracia, né? E a dona Yamara, a mesma coisa. 4.500 reais. É muita diferença, minha gente. Veja a abajagem, como ela tem uma política de preços mais honesta. Além da moto ser mais honesta o seu valor, pelo que ela apresenta. A política de preços nacional, por ser um preço único, ela é mais transparente em relação à FIP. A diferença da FIP. Você anda a moto, usufrui dela. E depois, na hora de vender, a sua perda é menor. Por que que é menor? Por que que é menor? Pensa bem. Ali, o valor dela é preço único em todo o território nacional. 24.990. Certo? E o que acontece? 24.990. A FIP dela é 24 mil reais. Ou seja, quando ela sai da loja, você sai da loja e pede 900 reais somente. Agora você imagina o peão que vai comprar uma CB300, por acaso, e já está pensando em fazer seguro. Ele vai lá, paga 29 mil, louco, é doido, um cara que faz isso, mas cada um sabe de cada um. E cada um ganha o seu dinheiro, tem o direito de gastar no que quer e no que acredita. Mas, pensa um pouquinho. Você vai lá pagar 29.700 reais numa CB300. Saindo de lá, você já vai perder 6 mil conto. Porque a FIP dela é 23.696. Não interessa, você pagou 30 mil. Entendeu? Saiu da loja e emplacou, você já perdeu 6 conto. Tânis. O que acontece? Perdeu 6 conto, você vai fazer um seguro, aí o 6 conto que você perdeu vai ficar mais evidente ainda. Vamos supor que você fez o seguro, passado duas semanas você é roubado. Quando o seguro for te ressarcir, você acha que eles vão ressarcir os 29 mil que você pagou? Óbvio que não. Certo? 6 mil conto você vai ter perdido. Dado aí de lambuja pra concessionário. Praticando o ágio em cima de você. Fazendo você de massa de manobra. Como já fizeram muitos aí no Brasil. E é isso que vai acabar acontecendo. E agora, meu amigo, você vai... Até a EFZ25. Tem muitos lugares aí que é... No Rio de Janeiro, pra vocês terem uma ideia. A EFZ25 é vendida a 21.600 reais. Então, por que que alguns lugares conseguem e outros não? Olha a bajagem, cara. Pelo amor de Deus. Certo? 6 mil reais. Você vai ter que vender uns 2 mil reais, 3 mil reais mais barato do que a FIP pra poder vender a moto depois. Se você conseguir vender pra um particular, beleza. Mas se você for entregar numa concessionária qualquer, numa revenda qualquer, eles vão pedir 2, 3 mil reais abaixo da FIP. Pra mais, viu? Tu já vai perder 9 mil reais aí, ó. Brincadeira. E 7 mil e 10 reais aqui. Fica a dica. É o meu recado. Pra tentar abrir a mente de alguns aí, pra novas possibilidades. Tá aí a Dominar 400, que veio pra ajudar a regular o mercado. A dar uma base de valor. Você que enxerga o valor dela, vai poder enxergar nas outras motos também. Se elas são justas ou não. Se o valor é justo ou não, pelo que elas apresentam. Exato. Abra a sua mente pra novas marcas, pra novas opções. Royal Enfield. Elas são as motos muito boas também, muito bonitas. A Howdewi tá por aí. Hein? Com motos muito bacanas. A DR-160. É linda. Assim tem outras marcas aparecendo por aí. Verdade. Esse cara falou tudo, cara. Falou tudo, 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 tudo. Cara, excelente vídeo. Vou até me inscrever. Rod1980 é o canal do cara. Rod. Galera, vai lá. E se inscreve no canal dele. Se inscreve, deixa o like lá pro cara. Porque, cara, pelo amor de Deus. Eu vou até me inscrever aqui, ó. Vou ativar até o sininho, virei fã. Pronto. Notificação. Todes, todas as notificações. Acabou, meu, velho. Falou tudo. Tem que ser falado isso aí mesmo. Tem que dar reflexão nesse povo mesmo, cara. Senão, o que que vai acontecer? Os caras daqui a pouco, CB300 tá 35 mil e tem gente pagando. Inacreditável, né? Tem que pensar um pouco no coletivo também, numa hora dessas. Tem que ser falado lá. Não tem... Só que es... Obrigado.